O meu nome completo é Ângela Maria Ferreira da Fonseca, nasci no dia 1 de 3 de 1969. E nasceu onde? Em Coimbra, em Coimbra. Ainda fui daquelas que... Aliás, já era daquelas que nasci na maternidade, mas nasci na aldeia em casa. Os meus pais nascidos e vividos em Almalaguez e nasceram em Almalaguez. E trabalharam e viveram toda a vida em Almalaguez? Toda a vida, sim. O que é que eles faziam? O meu pai, apesar de estar reformado hoje, sempre se dedicou à oficina de reparação de alfaias agrícolas e motorizadas. Depois também tinha um negócio para vender as motos, as motorizadas, as motos enxadas, os motosserras, pronto. A minha mãe sempre foi dona de casa, infelizmente já não a tenho, mas sempre foi dona de casa, uma excelente mãe. Cuidou muito bem dos filhos, mas também era a secretária do pai. Portanto, também estava associada à própria empresa. Trabalhava em conjunto? Sim, sim. Então, o seu pai reparava as alfaias aqui? Freguesia toda em arredores, como se costuma dizer. Era o único ou havia mais? É o único, ainda é o único. É, ainda é o único. Ainda hoje. Mas o ofício mudou muito, não é? Já não se dedicam muitas pessoas à agricultura? Não, mas tem sempre a parte das máquinas em si que são sempre indecenciais, não é? Já não é tanto o trabalho manual, não é? As máquinas fazem presença, apesar de realmente já não existirem tantas pessoas a se dedicarem à agricultura, é verdade. Mas continuou com o muito trabalho e nós refilamos com ele. Porque ele também deve ter adaptado o negócio, não é? Ele inicialmente... Sim, sim. O negócio inicialmente era muito o arranjo e a venda. Hoje em dia já não é tanto a venda, é mais o arranjo, sim. E antigamente, talvez, de alfaias mais manuais, não é? Mais... Não, talvez não. Eu acho que houve um período muito, e o meu pai também se dedicou muito à venda, de motorizadas, que eram o meio de transporte, por excelência, entre o carro aparecer assim, em grande volume, na nossa aldeia freguesia. Mas depois, pronto, começou a decair, as pessoas começaram a ter o seu carrinho, não é? A motorizada ou a moto ficou mais de lado e as alfaias agrícolas sempre estiveram presentes. Mas as motorizadas eram predominantes aqui? Eram, eram, sim, sim, sim. Como é que eram os acessos à aldeia? A ligação ao Coimbra não era assim tão facilitada como está hoje em dia. Não era. E mesmo a maior parte das estradas que a freguesia tem, também não. Portanto, além da bicicleta, a motorizada era por excelência, porque realmente podia passar em qualquer sítio. E a bicicleta ainda, porque isto é zona de sério, não é? Sim, sim. Era mais difícil, mas, portanto, a motorizada foi. Foi. Durante muitos, muitos anos, o meio de transporte por excelência. Pelo menos dos homens e algumas mulheres também, que eu lembro de haver mulheres que iam até à fábrica de calçado no Marco dos Pereiros e eu não sou motorizada e tal. Mas as pessoas também se focavam e até cálculo? Ai, muito a pé. Então, se eu me reportar ao tempo da minha sogra, a minha sogra está com 95 anos atualmente, é tudo a pé. A Coimbra era a pé. Para qualquer lado da freguesia era a pé. Não havia outro meio de transporte e a possibilidade de ter, ou mais perto ou mais longe, não. A pé. Portanto, fazia-se bem. Elas diziam que faziam-se bem. São duas horas e meia. Dá uma alegreza Coimbra à pé. É um bocadinho. Sim. E descalça, pior ainda, não é? Pois. Nós, hoje em dia, vamos confortávelmente calçadinhas. Elas faziam questão de descalças, porque o calçado, o pouco calçado que tinha, tinha que ser preservado. Era praticamente para a vida toda. Só o calçado quando entrava em Coimbra, porque era obrigatório. Mas iam sempre descalças. E bem carregadas. E bem carregadas com as coisas que iam vender. Sim, sim. A minha sogra falava muita vez que, além da hortaliça, que eles cultivavam, não é? Portanto, os produtos hortícolas eram todos vendidos em Coimbra. Possivelmente poderia ir algum azeite também, porque também somos produção de azeite. Mas, especialmente, os produtos agrícolas, sim. Além do azeite e dos produtos agrícolas, que outros produtos tinham milho, por exemplo? Tinham, tinham. Eram campos de milhos, apesar de o milho que se usava aqui, transformado em farinha, porque também somos uma freguesia que existiam moinhos, quer de vento, quer de água. Era mais para consumo próprio. Portanto, as famílias eram grandes. Não tinham um filho nem dois, tinham cinco, seis e sete e às vezes onze. Portanto, a farinha depois transformada era para fazer a broa de milho, que era muito a base do sustento da própria família, sim. Portanto, não se calhar haver essa venda, mas mais para consumo próprio. O que é que se comia além da broa de milho? O que é que era o comer geral? O comer normal? O comer cotidiano. Caldo. 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 A minha avó dizia caldo. Era água e levava muita couve, que era aquilo que mais se plantava, não é? Levar um bocadinho de massa, se calhar, só muito mais tarde, não é? Mas depois também a produção dos animais. Se nós pensarmos naquilo que ainda hoje se mantém, que é a tradição, tudo o que era da cabra ou da ovelha era aproveitado, tudo. Quase, não se comiam os ossos, não é? Pronto. Mas tudo o que era, porque a chanfana é o resultado, precisamente, do aproveitamento de toda a carne, da cabra ou da ovelha, e os negalhos são aproveitamento, precisamente, das tripas e do bucho. Portanto, praticamente nada sobrava dessa comida. E depois também o facto de ter a broa como condimento, como acompanhamento. As sopas, a sopa passou a ter já mais algum sustento, não é? E então, desse caldo, ao misturar pão já rijo com um molho de chanfana, fazia umas ótimas sopas de casamento. Sopas de casamento, porquê que lhe chamam assim? Porque era o prato usado só no dia do casamento. Mas era a refeição principal ou já era... Era a sopa, era a sopa do casamento. Acabava-se a sopa de casamento, porque a chanfana, fazendo parte do casamento em si, não é? Da imenta do casamento em si, as sopas levavam o molhozinho da chanfana. Hoje em dia é raro, deve haver poucas pessoas que façam isso, mas tem um sabor diferente, tem um paladar diferente. Mas hoje é mais um prato típico, não é? Sim, sim. Mas faz poucas pessoas lá assim, não é? Faz poucas, sim. É raro haver pessoas que façam as sopas de casamento. Ou se houver algum evento e se nós solicitarmos, sim, as pessoas acabam por fazer. E sabe. Porque há chanfana. Há vento de chanfana, há molho de chanfana, portanto, facilmente faz as sopas. A chanfana também tem, acaba por resultado, um método de conservação, não é? Sim, porque além de serem feitas, cozidas com os nossos produtos, o vinho é o nosso, não é? O louro, o alho, não é? Cozido nos nossos fornos a lenhares. Quase todas as casas tinham fornos a lenhares para fazer a chanfana, porque a broa, não é? É que está a tal necessidade de cozer a broa. Depois o molho em si, não é? Ao solidificar, aquilo preserva-se durante dias e dias e dias. Mas usavam outros métodos de conservação? Antigamente, quando não havia o frigorífico, tem memória disso? Porco, o presunto, na salgadeira, na salgadeira, cheinha de sal. Era, lembro perfeitamente que, eu tenho algumas vagas memórias, quando chamuscavamos o porco, eu quando era pequenita, mordia logo as orelhas do porco, porque elas eram tão terrinhas, tão terrinhas que se comiam logo, mas depois tudo o que fosse para preservar era a salga, não é? Sal, com fartura, na salgadeira. E a carne durava muito tempo? Muito. Vocês matavam o porco uma vez por ano ou... Eu não tenho, no meu seio familiar, não tenho essa vivência. Não éramos pessoas que criávamos animais e que preservávamos essa carne. Mas sim, uma vez por ano, possivelmente, o porco era... O porco ou os porcos eram bem tratados durante o ano inteiro. Na altura certa, matava-se porque realmente dava muito alimento. Muito alimento. Vocês comiam mais peixe ou mais carne? Carne, sim. O peixe nem tanto. O peixe chegava aqui e, possivelmente, tal como a minha mãe dizia, uma sardinha dava para três, não é? Mas chegava, era pouco frequente as pessoas que vinha a vender? Era pouco, era pouco frequente, sim. Sim, não era muito hábito as pessoas virem para cá vender peixe. Estamos relativamente... Não estamos assim muito longe, não é? Hoje em dia, facilmente, o peixe chega cá. Mas antigamente, não. E quando existia, realmente, se calhar seria caro para o orçamento da maior parte das famílias da Almalagueja. Então, uma sardinha dividia-se, não é? Por todos. Por todos. E como é que os peixeiros chegavam cá? Vinha a pé com o peixe canaste? Sim, sim, a pé. E o peixe vinha conservado, como tem ideia? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Não tenho. A ideia que eu tenho, a minha ideia que eu tenho, geralmente, já é o peixe cheiro. Já vem o carro, não é? Já vem o carro. Mesmo que não venha hoje com o frio que deve preservar o peixe, mas era o peixe cheiro. Mas não tenho ideia como é que o peixe chegava cá na altura. Mas a pé, de certeza, a saudade. Pois. Mas, pronto, comia mais a carne. Sim, sim, sim. Aqui, ainda falando de como é que se vivia, não é? Que isto é o quotidiano. Como é que tem memórias de... Já havia eletricidade quando... Porque nasce em 60. Sim, já lembro perfeitamente. A eletricidade já havia. O abastecimento de água. Também. Lembro perfeitamente também. No entanto, por exemplo, lembro que a casa original de João Espésio não tinha casa de banho. Eu lembro da construção da casa de banho posteriormente, lembro perfeitamente. Os meus avós paternos, eu já era adulta quando os construíram uma casa de banho. Então, mas como é que faziam? Para o pátio das galinhas. No bacio, direitinho ao pátio das galinhas. Era o estrum, não é? O estrum que se usava depois nas fazendas, na agricultura. Os meus avós maternos nunca tiveram casa de banho. Nunca tiveram? Nunca. Nunca. Lembro perfeitamente. Nunca tiveram casa de banho. Portanto, o bacio fazia parte dos utensílios necessários numa casa, mas nunca tiveram casa de banho. E aproveitava-se tudo, não é? Tudo. Tudo que era dos alimentos. Tudo. Sim, tudo. O atalho que não se comia para a criação. Sim, o estrumo todo, o pátio das galinhas dos meus avós, que ia direitinho às fazendas, não é? Para os próprios terrenos se tornarem mais produtivos. Quando dizes fazendas, eram os terrenos agrícolas? São os terrenos, sim, são os nossos. Os nossos, os nossos, sim. Mas havia pessoas com fazendas grandes aqui ou não? Havia proprietários, aqueles tais proprietários que tinham grandes terrenos agrícolas e que as pessoas trabalhavam à jornada, trabalhavam ao dia, se era uma forma sustentante da maioria das populações aos finais do século XIX e no século XX e durante muitos anos, sim. Exatamente. Sim, 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 sim. Aqui nos rodondeses, não é? Sim, 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 sim. Então, e vai nascer da Coimbra porque a sua mãe se deslocou lá, não é? Minha mãe deslocou-se depois de um susto, porque na véspera tinha havido um tremor de terra em 1969, 28 de fevereiro. Eu costumo dizer que nasci de susto. Nasci de susto, pois foi no dia anterior. Foi no dia anterior, sim. E sentiu-se aqui? Sentiu-se bem, sentiu-se muito bem. Com estragos? Com estragos. Eu tenho na memória uma parte de duas divisões da minha casa com rachas, portanto, quer dizer que a casa ficou danificada e os meus pais não tiveram a oportunidade de reconstruir a casa logo de imediato e tenho essa noção ainda, portanto, deve ter sido bem forte, de certeza. Então, foi nascer ao hospital? Fui nascer ao hospital, a maternidadezinha e vivo ao Malalhejo, onde vivo desde sempre. Nunca viveu noutro sítio? Enquanto professora, sim, não é? Sou daquelas professoras errantes, de mal às costas, mas nasci e criadinha em Almalaguejo com muito prazer. Então, vem para a Almalaguejo. Já tinha irmãos? Não, sou a mais velha. É a mais velha. Então, foi a primeira a nascer. Vem para cá, cresce aqui, ando aqui na escola primária. Fiz a escola primária, uns 4 anos, perfeitamente. Já havia mistura de alunos, não é? Porque a Almalaguejo tem duas escolas primeiras, que era a masculina e a feminina. Eram separadas? Eram separadas. E não apanhou o ensino separado? Não, não apanhei. Os meus pais, sim, eu não apanhei. Já era misto. Fiz a telescola, precisamente. Portanto, corresponde ao quinto e ao sexto ano. Ok. A Almalaguejo também. E depois fiz todo o meu liceu em Coimbra. Faz a telescola porque a altura... Naquela altura existia a telescola. Nós tínhamos aulas com dois professores. A maior parte das aulas era através da televisão. Sim. Isso é em que anos? Então, setentas. Fez os setentos e seis. Setentas e oitentas, sim. Era pequenita quando foi o 25 de Abril? Eu tinha 4 anos, 5 anos. Portanto, não tenho a mínima noção. Não tenho noção. Não, mas os seus pais passaram em algum anemório desse dia? Não. Eles nunca falaram muito desse período. Também acho que passou um bocadinho ao lado. Porque Almalaguejo estava um bocadinho afastado da cidade, não é? Sei que depois houve todo um conjunto de movimentações posteriores, não é? E o resultado é a liberdade que nós temos. Mas os meus pais nunca falaram assim. Porque o meu pai também era novo para ter... Aliás, o meu pai nem sequer foi à tropa por motivos de saúde. Portanto, não tinha muito aquela ligação com... E não tenho a mínima ideia. Não tenho. Não tenho. Nem tem a ideia do pós sobre aquela transformação. Lembro-me de... Lembro-me de... Isso lembro-me. De alguém que pertencia à PIDE e que foi libertado uns anos posteriores. Isso eu tenho na memória. Lembro-me perfeitamente, sim. E era de Carvalho? Era de Almalaguejo e vive em Almalaguejo, sim. E há essa associação. E tenho a ideia precisamente desse momento em que ele foi libertado e regressou a casa. Mas era uma jovem. De certeza absoluta. Tem ideia se foram muitos jovens daqui para a Guerra do Comunhão? Foram. Isso foram. Isso eu tenho noção. Mesmo familiares. Isso eu tenho noção. Tanto que uma das coisas que eu faço questão, enquanto professora, não é? Sou professora de História e, por exemplo, a este momento, não é? Estou um bocadinho longe, mas os anos que eu estive aqui no Instituto em Almalaguejo, nós vivíamos muitas combinações do 25 de Abril com pessoas de Almalaguejo. E muitas delas, na altura, facultávamos fotografias do tempo da Guerra Colonial, material que eles traziam de lá, as cartas que eles escreviam entre as namoradas, os códigos que existiam entre eles para se poderem comunicar mais livremente. Nós conseguíamos, em Almalaguejo e na freguesia, recolher muito material e fazer exposições maravilhosas. Portanto, houve muito jovem que realmente esteve na Guerra do Ultramar. E havia algum tipo de ritual associado a... Não. O único ritual que nós conhecemos associado, mas que já desapareceu há muito tempo, é a festa principal, a festa religiosa principal em Almalaguejo. Mas não é em honra do padroeiro, que é São Tiago, mas é em São Sebastião. E eram precisamente os jovens militares que iam para a Guerra do Ultramar que faziam essa festa. Mas depois isso desapareceu. Mas sabe-se que foi criada por eles? Ou foram eles que conduziam? Não sei. Por que não estejaram o padroeiro? Uma boa pergunta, mas não. Sempre foi São Sebastião. Não é? A nível de história, a nível de conhecimentos que eu tenho e as vivências que eu tenho, a festa principal é dedicada a São Sebastião e não a São Tiago. Mas eram os jovens que iam para... Eram, eram os jovens que começaram. Hoje em dia não, portanto há todo um conjunto de mordomos, pelo menos 12 casais, portanto é uma festa assim bem elaborada e muito vivida, mas perdeu-se essa prática. Fale-me um bocadinho dessa festa então, já que estamos a falar dela. Então, a festa São Sebastião. Ela começa quase a ser organizada com um ano de antecedência. É, é, porque de um ano para outros mordomos são nomeados. Portanto, estamos a falar no mínimo, no mínimo o ideal, porque ela realiza-se durante dois fins de semana, o mínimo 12 casais. Hoje em dia já é mais difícil, então começa-se entre os jovens, quer seja solteiro, quer tenha namorada, quer não tenha. Portanto, nós precisamos de muita gente para realizar a festa. Ela é realizada em janeiro, porque o dia de São Sebastião, 20, 21 de janeiro, agora não tenho a memória. Realmente tem o caráter religioso e tem o caráter profano como qualquer festa. A nível religioso, a maior parte das celebrações religiosas, agora nem tanto, mas eram feitas precisamente na Capela de São Sebastião. E depois tem a procissão normal, que percorre a rua principal toda de Almalaguez, que leva precisamente o andor de São Sebastião, mas também costuma levá-lo de Santa Teresinha. A nível religioso, praticamente é só isso, mas depois tem os bailes e tem a festa com o povo, tem sempre comos e bebos, tem bailaricos, é aquilo que nós gostamos. Tem parados típicos? Aqui estamos nós outra vez com a chafana e com os negalhos, certo? E com o arroz doce, que não pode faltar. Há sempre arroz doce. Há alguma tradição associada ao arroz doce? Ou havia? Há, sem dúvida. Se eu lhe disser que há 15 dias andei a entregar arroz doce por causa de um casamento. Então como é que isso funciona? Sempre funcionou e continua a funcionar, pelo menos em Almalaguez funciona assim. Os jovens que vão casar, o noivo e a noiva, fazem questão na véspera do casamento, uma semana, 15 dias, neste caso até foi mais, pronto, motivos de agenda, fazem arroz doce, cozem a broa, hoje em dia um bocado mais difícil, mas o arroz doce é sempre feito, e distribuímos um pratinho de arroz doce e uma broa a todos os convidados, a todos os amigos e vizinhos. Ok, é toda a aldeia na prática? Não é bem a toda a aldeia, a aldeia é grande, não é? Mas por exemplo, este último, nós distribuímos quase 200 pratos de arroz doce. O que é? Sim, uma delícia. Mas estamos a falar de pratinho? Não, estamos a falar de um prato normal. De um prato grande de arroz doce, ok. E independentemente das pessoas serem convidadas para o casamento, estarem convidadas, ou só os convidados? Não, não, os amigos, os amigos podem não estar convidados para o casamento e os vizinhos podem não estar para o casamento, também comem o pratinho de arroz doce e a broa. A broa antigamente realmente era feita nos fornos da lenha, porque era uma broa feita de milho, hoje em dia, às vezes o nosso tempo não é tão, não é? Então, felizmente temos alguém que nos vá fazendo as broas, sim. Tem alguém que vos faz a broa? Sim, nós, os nossos queridos padeiros de almoleguês conseguem-nos fazer as broinhas. Quando nós temos tempo, gostamos de fazer e fazemos nós também. Portanto, esta é uma tradição que se mantém. E onde é que o prato de arroz doce ia e a broa? Numa canastra, à cabeça, tapado por uma peça feita em tecelagem de almoleguês, à qual nós damos o nome de toalhete. De? Toalhete. Toalhete. Mas ainda tem essa prática ou já não? Ainda, ainda. Então são as teceras que fazem? São as teceras que fazem todas as peças que nós herdamos e que continuamos a fazer, mantendo o tradicional, mas já tentando evoluir um bocadinho para aquilo que a sociedade às vezes também nos exige. Eu estou a dizer-nos porque eu sou terceira em parte também, portanto, aprendi e gosto de fazer. Aprendeu com quem? Então, a minha avó, a minha mãe e depois tive uma mestra espetacular que me ensinou quase tudo e mais alguma coisa, porque não é só de sair, há tudo antes e há um depois, a dona Inês Fonseca. Então, e as mestras, quem eram essas senhoras? Eram as pessoas mais conhecedoras desta arte. Realmente foram aquelas que nasceram no meio da tecelagem mesmo, aprenderam, fizeram profissão, fizeram vida e faziam questão de ensinar também para que as... Porque em Almalaguez era raro a casa que não tivesse um teatro. Em Almalaguez era raro a menina que não soubesse tecer. Mas essas senhoras estavam referenciadas, ou seja, toda a aldeia sabia que... Estavam referenciadas, sabia perfeitamente quem eram as mestres, as melhores pessoas para nos ensinar a tecer. Quantos já cabiam? Não tenho a certeza, porque se eu pensasse hoje em dia, apesar, por exemplo, da dona Inês Fonseca já ter falecido, a dona Carmina, da dona Alcina também já ter falecido, assim, sei lá, mais de 10. Eram muitas ainda. Mais de 10. Alguma delas está viva? Não. E se eu pensar na Cristina Fachada, que é uma jovem e é uma mestra para muita gente, sim. Infelizmente as outras hoje já faleceram, hoje são muito debilitadas, portanto já nem sequer exercem a profissão. E se eu pensar na zona de Torre Bera, eu penso que ainda há mestras vivas, também. Portanto, estou a falar de uma aldeia vizinha, de Almalaguez, portanto está a freguesia, sim. Agora, o Anaguez também, mas já não são tantas como deviam ser. A evolução da sociedade levou a isso, à diminuição cada vez mais constante das decedeiras. Porque a decelagem era uma base de financiamento para a própria mulher, ajudava, não estava dependente só de marido. Mas foi-se por dentro, não é? Os jovens também vão estudando, vão querendo outras profissões e pronto, mantém-se hoje, felizmente. Têm tido altos e baixos, felizmente ou infelizmente, não é? Poderá desaparecer brevemente? Eu não gostaria, mas se calhar terá um fim, assim, mais rápido do que aquilo que nós pensássemos. É pena. Mas nós, aquelas que vamos praticando, fazemos com gosto. Fazemos. Ainda vou querer saber mais coisas sobre a decelagem, mas só porque fico com uma curiosidade sobre o arroz doce. Vocês ajudam os noivos a distribuir, não é? Sim. Porque os coitados não conseguem. Não, não conseguem. A família direta, sim, ajuda a distribuir o arroz doce. O que acontece ao prato e ao panete? O prato, não. A canastra anda sempre com a pessoa que anda a distribuir o prato e o arroz doce. Portanto, a canastra e a toalheta andam sempre juntinhos. Aquilo que é dado aos convidados é só o arroz doce e a broa. O prato devolve aos noivos com qualquer coisa. Qualquer coisa aqui pode ser monetária. Por norma, é dinheiro. Mas pode ser um género? Pode, pode. Mas há algo mesmo? Eu lembro no meu casamento ter recebido azeite, ter recebido alguns utensílios para a cozinha, por exemplo. Mas por norma, hoje em dia, é quase tudo dinheiro. Sim, sim. A sua mãe também descia e aprendeu com ela a que ser? A minha mãe aprendeu com a minha avó. Aprendeu com a sua avó? Pronto, está a ver se nós andássemos para trás, calhar a minha avó aprendeu com alguém da família dela ou com a mãe, não é? Mas a Angela já aprendeu com a mãe e com a mestra. Aprendeu com a minha mãe, sim. E as meninas da sua idade aprendiam todas? Todas, todas, todas. E se alguma não quisesse, a mãe convencia? Não, havia ali uma outra vertente, poderia ser a alternativa, que era a costura. Ok. Porque na verdade, não é? Sim, era a costura, era a costura. Nós somos três, nós somos três irmãs. São todas meninas? Somos todas meninas. Se eu pensar que a minha mais nova aprendeu, a minha irmã mais nova foi de cedeira também, durante o período da escola, portanto ela descia, sabe de ser, a minha irmã do meio já não, já foi para a parte da costura, já foi diferente, se calhar não tinha tanta aptidão. Mas pronto. Então, e os tiares, cada pessoa tinha, cada mulher tinha um tiare em casa? Sim, era rara a casa que não tinha um tiare em casa. E as mestras, as mestras, por exemplo, lembro-me da dona Inês, que tinha à vontade dez tiares no espaço dela. Sim, portanto tinha dez cedeiras ali constantemente a trabalhar. Pois, porque acabou. E fora as outras que, nas casas delas, desciam para a dona Inês, não é? Mas sim, sim. Porque as mestras acabavam por ter espaços parecidos com escolas, portanto, e as meninas iam lá, faziam seus trabalhos. Sim. Quem é que fazia os tiares na aldeia? Eram os carpinteiros que existiam na aldeia, porque existiam na aldeia e outras aldeias vizinhas, aqui da freguesia. Hoje em dia já não há carpinteiros que façam tiares. Tudo bem que se nós levámos os moldes do tiare ou um carpinteiro é fácil fazer, mas naquela altura eram os carpinteiros que faziam. Agora não, já não há. Agora o que é que assiste? Já se assiste tiares à venda. Pois. Porque as pessoas não têm tempo, é uma infraestrutura que ocupa algum espaço, não é? Portanto, vão desmanchando e fica arrumado. Mas já não há quem faça. Mas as lias suas irmãs a prenderam no tiares da sua mãe? A minha mãe tinha um tiares, sim, que ela mandou fazer a um carpinteiro, precisamente. Ela é que mandou fazer, não a ofereceram? Não, ela mandou fazer. Um carpinteiro, tal como eu mandei fazer o meu primeiro também. Eu mandei o carpinteiro de Almaliejo fazer e tive o meu primeiro tiare, o segundo já foi comprado. Por exemplo, uma pessoa que queria desfazer do material, acabei por comprar. Portanto, eu tenho dois tiares em minha casa. A minha mestra realmente tinha aqueles tiares todos. E nós, durante as férias, especialmente durante as férias, íamos até a casa da Dona Inês e trabalhávamos para a Dona Inês. O que é que era trabalhar para a Dona Inês? Então, o que nós mais gostávamos é o de ser ao miúdo. Os tiares, nós conseguimos fazer diversas coisas. E quando eu falo de ser ao miúdo, eu falo nos tipos de tiares mais fininhos, feitos em algodão ou linho, como as colchas, como os toalhetes, como os paninhos. Se eu falo em tiares ao graúdo, eu já vou mais para os tapetes e para os carpetes. Portanto, é um material que torna-se mais, a nível de espessura e de material, torna-se diferente. E que tipo de material é que usavam? Então, algodão, algodão. A base da teada, a linha, como nós costumamos dizer, aquilo é algodão. Ainda continua a ser algodão, felizmente. Para trabalhar o miúdo, também é o algodão, quer o branco, quer o cru ou então cores. E o linho. O linho desapareceu daqui muito cedo, muito cedo mesmo. No entanto, as nossas mestras, tal como a Dona Inês, mandavam vir do linho do norte do país, onde se produzia mais, portanto, mandavam vir e nós fazíamos o material em linho cá. As lãs vinham das fábricas, quer do norte do país, quer do interior da zona da Serra da Estrela. Portanto, e as lãs, nós temos lãs, mas agora já temos mais fibra do que lã, todas as cores. Todas as cores. Porquê que têm ideia naquilo que têm, eu acredito que devem falar sobre estas coisas na escola com os meninos, não é? Para eles também ficarem a saber como é que era na aldeia e daí porquê que o linho desapareceu tão cedo? Porque não havia aqui. Havia. Havia, havia porque toda a zona, agora se nós pensarmos que estamos no Espaço da Romaria à Senhora da Alegria e o Val, do meu lado direito, vai até à Fonte do Calvo e até à zona da Flor da Rosa. É uma zona com muita umidade, com água e sei que esta encosta do lado de lá, da mata da Senhora da Alegria, por onde nós subíamos a pé quando vinhamos aqui para a Romaria, está-se a descobrir linho. Portanto, acredita-se que todo este Val até à zona da fronteira da freguesia de Miranda de Corvo havia produção de linho. Tanto que há uma freguesia bem vizinha de nós e pertence a Miranda de Corvo que tem alguns utensílios ligados à produção e ao tratamento de linho, mas sei que desapareceu muito cedo. Talvez porque fosse caro ou não na produção? Sim, ou então as pessoas deixaram, comprando o algodão, comprando a lã, não dava tanto trabalho como estar a tratar o linho, portanto ele desapareceu, sim. É difícil de ser? Não. Não? Para mim não é difícil de ser. Não é difícil de ser, isto é, o de ser é o entrar dentro do tiar e de ser. Claro que tenho aqui uma habilidade porque eu trabalho com as mãos e com os pés e estou sempre de pé, não é? Há aqui um conjunto de posições que nós temos que manter. O problema é no início, porque nem todas as pessoas sabem começar, nem todas as pessoas sabem urdir, é onde começa. E aqui urdir, é preciso fazer aqui umas contas específicas porque eu tenho que pensar na largura que eu quero de ser e para pensar na largura que eu quero de ser eu tenho um pente que é um utensílio que eu vou ter de contar quantos pontos tem o meu pente, para saber quantos cabestilhos que eu tenho de urdir, se é cabestilho, se é cabestilho e meio, é preciso aqui fazer umas contas assim, meio esquisitas e nem todas as pessoas sabem fazer isso. Não. Por isso é que ainda hoje, por exemplo, eu peço a alguém para me urdir. Ok. Não é que eu vou à minha casa-museu do meu grupo folclórico, porque eu pretendo ser um grupo folclórico, eu tenho lá uma urdideira, eu poderia usar, mas é mais pequena do que o normal, porque a vara, um metro e dez, é a medida, não é normal para nós conseguirmos urdir, mas é mais fácil eu chegar a uma terceira já de renome e que faça isso, do que eu estar a fazer isso tudo. E ainda há essas pessoas? Ah, ah, felizmente ainda há, felizmente, sim, ainda vamos conseguindo. Elas podem começar a ter dificuldade a encontrar o fio, a linha, porque as fábricas já não começam a fabricar tanto, não é? E às vezes a qualidade não é tão boa, mas ainda há, ainda há, porque depois, para começar o processo no tiar, são precisos de três pessoas, porque a gente não consegue colocar aquela linha toda que lá está no órgão, sozinha, são três pessoas e aí também há todo um conjunto de contas que nós temos de fazer, por causa do liço, para dividir a estrutura toda, é, é muito interessante. Essa parte é a parte mais difícil, mais complicada, o terceiro, não? O terceiro, não é? O terceiro, técnica? Sim. Então, como é que a sua mãe, quando começava a, ou a mestre, as mulheres tinham que se ajudar umas às outras? Tinham, tinham, obrigatoriamente, obrigatoriamente, é o que eu lhes estou a dizer. Para colocar a minha teada no tiar, tem que estar três pessoas obrigatoriamente, sozinhas não dá, nem duas pessoas dá, tem que ser três obrigatoriamente e ainda hoje continua a ser assim, obrigatório. Portanto, tem um sentido de autoridade, de entre e ajuda e de comunidade. Sim, 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 tinha de ser. E eram só mulheres que se ajudavam? Eram só mulheres, os homens, os homens, os homens poderiam ter ali uma posição muito facilitada, isto é, para nós, porque há ali um período que é preciso fazer muita força para dar o arrocho para a linha ir rodando no órgão, portanto o homem poderia ter e tem, hoje em dia tem, não é? Para que a linha ficasse bem esticadinha e bem riginha, como nós costumamos dizer, portanto o homem pode ter um papel. O homem tinha outro papel há um tempo atrás, se eu voltar atrás na época. A tecelagem de Almalaguias, que se perde no tempo e que nós não conseguimos perceber a origem, nós vamos encontrando, e eu tenho algumas peças de pequenos objetos que hoje em dia já não se usam, mas eram prendinhas dos namorados. Pois, ia perguntar porque havia uns pesos, não é? Os pesos do tiar, os ferros, os composteiros, têm bordado, composteiros, sim, são peças específicas, estou já a termos muito específicos. Tinha que estar ao pé para ver ali na Casa Museu, se calhar. Na Casa Museu consegue ver isso. Os cambos que seguravam o peso do tiar, precisamente, há ali símbolos, e muitos deles eram, precisamente, oferta dos namorados às suas namoradas, porque era o postigo que, nos inícios do século XX, o homem namorava a mulher, porque a mulher estava no tiar à noite, porque tinha que aproveitar todas as horas, e o postigozito era a janela pequenininha, e ele namorava ali. Ou então, se entrasse para a loja, já pertinho da teceira, e ficasse ali ao lado do tiar, ele ia fazendo isso. São peças de uso do próprio tiar, mas que já desapareceram, porque eram muito este, tinham muito este conceito, eram as prendas de namorado. Mas já se perderam. Já se perderam nessa parte. Mas eu vi alguns pesos bonitos, e não estava a perceber o peso, qual é a utilidade do peso? Era, precisamente, associado ao peso, não é? Aquele peso que viu, associado a uma fita presa num campo, que é uma estrutura, era para prender as canas, para manter a tiada mais, a linha mais esticadinha. Então, alguém que entrasse na casa da pessoa e visse o tiar com um peso, assim... Poderia pensar assim, ah, quem foi? Já está comprometida. Que engraçado. Mas a alma alaguez tem uma especificidade no tipo de trabalho, de tecelagem que faz? Sim. A especificidade. Ah, porque os nossos tiares, apesar de serem, nós pensámos que há tiares no norte do país muito idênticos aos nossos, nós pensámos nos liços, que é uma peça onde nós colocamos fio a fio, consoante uma estrutura específica, para decerem aquilo que pretendemos, nós temos quatro liços, e por norma só se usam dois liços. Só se usam dois liços aqui ou...? Não, aqui não, aqui são quatro, obrigatório. São quatro. No norte do país, por exemplo, já são dois, são dois. No interior e no norte do país são dois liços. Nós usamos quatro liços. É por isso é que, ao colocar os fios de acordo com aquilo que pretendemos, dois ao meio, dois à borda, dois ao meio, dois à borda, o trabalho que nós fazemos também pode ter diferença. E mesmo a posição depois das nossas pernas e dos nossos pés nas prumedeiras também nos dá aberturas diferentes dos fios. Portanto surge aqui essa especificidade. E o fato de nós, os nossos ferrinhos fazerem uns puxados muito específicos. Pois, porque o puxado é completamente característico, não é? Sim. Nós usamos uns ferrinhos de puxados, chama-se ferro de puxado porque aquilo puxa, precisamente, o algodão com uns borbotos bem pequenininhos. E depois nós vamos fazendo os desenhos que já herdámos, não é? Nas amostras, as amostras são conjuntos de feitos no TIAR, mas têm, por exemplo, 20 desenhos. E a terceira consegue pegar naqueles desenhos e adaptar ao trabalho que vai fazer, quer seja estreito, quer seja largo. Mas tem que estar a fazer contas, não é? A matemática aqui é constante. Pois. Portanto, é uma componente técnica muito complexa. Tem, tem, tem. Antigamente, quando aprendeu e trabalhava para a Dona Inês, porque no fundo trabalhava para a Dona Inês, as minhas férias, sim, as minhas férias fazia. Ganhava por esse trabalho? Ganhava, sim. E onde é que ela vendia? Então, o local, por excelência, era a própria casa dela. As pessoas iam lá? Iam. E os grandes fornecedores iam a casa dela, os grandes comerciantes iam a casa dela. Ah, havia comerciantes que se forneciam na casa dela para venderem mercados e onde seriam? Sim, sim. Sei que depois mandava encomendas por correio, portanto, grandes encomendas por correio também, mas foi uma pessoa que sempre apostou também na divulgação. E sei que ela fazia grandes exposições em Lisboa, não é? A FIL, por exemplo, não é? Sei que esteve em Paris durante algum tempo, sim. Sei que trabalhou muito com a Câmara Municipal de Coimbra, por exemplo. Também sempre apostou, tem apostado, apostou, apostou na divulgação do artesanato ao maluguês. Portanto, ela praticamente, os clientes vinham até a casa dela. Mas estava a falar, tal como hoje em dia a Cristina Fachada. A loja por excelência de venda dela é a casa dela. Sim, sim. Mas a prática era recorrente, então as decedeiras produziam em casa? Sim, sim. E... Eram os clientes que vinham? Que vinham. Eram, eram os clientes que vinham. Que é uma prática que já se perdeu, não é? Completamente. Sim. Hoje há muitas pessoas que procuram? Ah, ainda há, felizmente. Ainda há, porquê? A de selagem do maluguês, mantendo o tradicional, tem estado a apostar porque o tecido se imprimite numa vertente mais moderna, em que nós conseguimos fazer coisas... uma pochete, não é? Ok. adaptam a... Chique, não é? Roupa. Sim, a pessoa já não vai à procura da colcha. Já não vai à procura da colcha, não vai à procura da camilha para pôr em cima da mesa, já não vai à procura do pano dos naprons para os quartos, não é? Para pôr ou na cómoda ou nas mesinhas cabeceiras. Não, já não vem, não é? Já vem, possivelmente, para comprar uma pochete linda, maravilhosa, diversas cores, cores de diversos tamanhos. Uma camisola? Uma camisola não, mas, por exemplo, ou capas, ou casacos, tipo coletes, ou calçado. Portanto, já... Já? Já? Tem havido projetos e houve um projeto muito interessante de fazer sapatilhas, eu podia ter trazido as minhas que estavam lá em casa e não trouxe, mas também sapatilhas, sim, ou aquelas, como é que se chama, aquele calçado de verão, tipo Sabrina. Tipo a Alpercata. Sim, sim, sim. Mas já comprou a base e depois tem o tecido vai para a fábrica e depois a fábrica acaba de fazer as coisas, o material. Portanto, muito, sei lá, marcadores de livros, encadrenação para livros, portanto, já há aqui uma variedade maior de chapéus. Sem perder a... Sim, sem perder a base. A base está lá sempre, aquela matriz é a mesma, não há como transformar aquele tecido, ele sai assim. Nós é que conseguimos misturar cores, não é? E efeitos diferentes e depois, aqui já aparece uma costureira que saiba fazer bem a parte da costura em si, não é? Mas sim. E as pessoas antigamente as compravam para o seu consumo, para ter em casa? Não, nós fazíamos... Nós fazíamos o nosso material, nós fazíamos o nosso enxoval. Nós fazíamos o nosso enxoval, nós fazíamos a colcha, certo? Quem tecia? Nós fazíamos a colcha, fazíamos os tapetes para o quarto, fazíamos o nosso toalhete, não é? Fazíamos o nosso enxoval. Claro que quem não conseguia descer comprava. Mas era caro, não era? Era tal como hoje, não é? Não é um trabalho que se faz num dia, numa semana. Uma colchão, possivelmente, sei lá, eu agora estaria uma eternidade, mas eu lembro que fiz a minha colcha. Eu acho que demorei os três meses de férias que nós tínhamos quando eu era jovem. Estou-me a rir, mas acho que é verdade. Mas porque ia fazendo outros trabalhos ou não? Porque era uns bocadinhos, sim, não. Porque hoje em dia uma pessoa que esteja de manhã à noite faz uma colcha numa semana. Também depende muito do desenho que é abordado naquela colcha, não é? Uma semana, duas semanitas, sim. Mas mesmo assim, não é? É, é muito tempo. Mas há uma tradição bonita. É, é, é. A pessoa aprende a raparigas, os rapazes não aprendem. Olha, nós este ano tivemos uma experiência interessante. A Junta de Freguesia, a Biblioteca Anexa aqui de Almalaguejo e a Casa Museu do Grupo Folclórico e Etnográficas Ceras de Almalaguejo resolveram convidar os jovens para uma ateliê de verão. E nós tivemos meninos muito mais empenhados e interessados do que meninas. Foi interessante. Porque se calhar já tinham alguma tradição familiar? Sim, porque ela, ah, a minha avó também faz, a minha avó também tem. É, e nós vimos os meninos porque é uma atividade só, a feminina, desde sempre. Mas foi interessante ver os meninos e os meninos acreditar. Eu quero hipotear. Eu quero hipotear. Primeiro que as próprias meninas. Foi giro. Foi muito giro. Meninos de que idade? Meninos de que idade? Sei lá. Treze, quatorze. Sim, onze, doze, treze, quatorze. Já são crescidinhos. São, são. Um grupinho de jeitoso de meninas e meninos, sim. Que estiveram ali durante praticamente os períodos de férias deles a aprender e a experimentar. Mas há muitas meninas que ainda queiram. Não, não, não. Acho que a prática se vai perder por não haver... Acho. Não, vocês não vão deixar. Nós não vamos deixar. Nós, estou a falar por mim, estou a falar por muito mais gente, felizmente. Nós vamos fazer todos os possíveis para que a tradição não se perca, sem dúvida, não é? Mas como prática de atividade profissional vai desaparecer. Isso vai. Mas também porque a indústria, não é? E o consumo é diferente. Completamente é diferente, não é? É aquilo que quer dizer, um vencimento ao fim do mês se calhar já não justifica estar a tecer. É mais por aí. E realmente as coisas dos chineses são mais horatas, não é? E as pessoas não dão o valor ao tempo, ao material, ao gosto, ao empenho que nós nos dedicamos quando estamos a fazer uma peça. E acham caro uma peça de 100 euros, 500 euros. É, é dinheiro para um orçamento de uma família, não é? Mas não é caro em relação a uma colcha. Não é. Não é? Demora duas semanas a fazer, por exemplo. Sim, num teatro de madeira, não é? Num teatro de madeira e tudo à mão. E nós passamos, de manhã à noite, de pé. Nós não trabalhamos sentados. É duro? É. Muito. Mas é que ainda tem outras coisas. Eu estou aqui a pensar, basta não haver quem se saiba, urdir, que compromete logo... Compromete. O trabalho de todos. Sim, sim, sim. Por isso mesmo é que tem que ficar registado. Já há registros, já vão havendo registros, felizmente, quer escritos, quer filmagens, não é? Porque é. O início, perdendo o início, perde-se praticamente tudo. Mas também a ver quem ensina, urdir, não é? Ou a gente tem esse... Sim. Ainda há muita pessoa que sabe urdir, só que já não faz prática diária, portanto acabou por abandonar um bocadinho. Só agora as tais mestres que ainda estão vivas e que fazem é que vão fazendo esse trabalho. Mas ensinam? Ensinam, claro que ensinam. Sim, ensinam. Ensinam, sim. Porque basta não haver o primeiro elo da cadeia... Fica todo perdido. Sim, mas ensinam. Ensinam e braços abertos. Eles têm as casas, não é? Tal coisa, têm as casas abertas para ensinar. Tem. Estamos, precisamente, no espaço da Hermida da Senhora da Alegria, ou do Castro da Senhora da Alegria, onde se realiza a Romaria da Senhora da Alegria. Que é o ponto mais alto da aldeia? Não, é o ponto mais alto da aldeia. É o ponto mais alto da aldeia. É o ponto mais alto da aldeia. É, sem dúvida, sim. E é, precisamente, no domingo de Pascuela que se celebra, precisamente, a Senhora da Alegria. É. A capela que está aqui por trás, portanto, é um edifício. Este edifício que nós conhecemos é do século XVII. Há um púlpito, tem inscrição lá dentro, 1647, se não me falha a memória. A capela-mor tem um altar barroco. No centro tem, precisamente, a Virgem, a Senhora da Alegria. Eu penso que é anterior, século XV, século XVI. Tinha, tinha o teto da capela-mor, caixões com pinturas das alegorias. Eram alegorias, as virtudes teologais e cardeais, no entanto, já não estão lá. Foram retiradas porque, provavelmente, estavam em mau estado e continuam em mau estado. A igreja não se tem empenhado em conseguir preservar. Mas foram para algum lado? Estão na casa paroquial. Restam algumas que estão ligadas ao retábulo da capela-mor. Lembro-me destas paredes cheinhas de fotografias, precisamente dos militares que iam para a Guerra do Ultramar. E as pessoas vinham cá colocar a fotografia a pedir proteção. Assim que eles eram chamados? Sim, ou antes. Ou por motivos de saúde. As pessoas vinham cá e pediam proteção à Senhora da Alegria. Ou deixavam um bocadinho de cabelo para pedir proteção à Senhora da Alegria. As fotografias desapareceram todas porque houve uma remodelação no interior. Onde é que elas foram parar? Ninguém sabe. Ou têm, assim, umas teorias muito esquisitas. No entanto, é um sítio onde as pessoas vêm com fé, com devoção e continuam a pedir proteção à Senhora da Alegria. Mas porquê seria mais lógico ou não a capela ser dedicada ao Padroeiro, não? Não. Porquê a Senhora da Alegria? Porquê que se sobe? Pois, não sei. Porque, assim, há uma lenda. No início desta pequena povoação, que é das mães pequenas, existe uma pequena capelazinha lá em baixo. E quem trouxe para aqui a imagem da Virgem da Nossa Senhora da Alegria, o objetivo era deixá-la lá. Mas não sei porquê, mas ela desaparecia lá de baixo e vinha para aqui. Há aqui um mistério envolver esta devoção. Está muito ligada à fé das pessoas e à proteção das pessoas. Portanto, ainda existe no seu interior um conjunto de esvotes. São os pequenos quadros pintadinhos que retratam, precisamente, esta capacidade milagreira que a Senhora da Alegria tem em relação aos pedidos dos seus crentes. E uma das correntes que ainda está lá penderada na parede, está associada precisamente a um esvote que está ali, de um jovem que foi preso em Ergel e que a Nossa Senhora da Alegria o salvou e o devolveu à mãe. São estas coisas que estão aqui muito enraizadas. E esta é uma romaria que sempre chamou muita gente, não só da nossa freguesia, mas de todas as freguesias que estão aqui à volta da nossa. E continua a ser um espaço com muito cariz, uma presença muito forte. Há pessoas que fazem questão, não, 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 a segunda-feira é para ir à Senhora da Alegria. E se eu trabalhar, não vou trabalhar, venha à Senhora da Alegria. É quase que fosse feriado nacional. Aliás, a partir da segunda-feira da Senhora da Alegria é permitido dormir a cesta na freguesia de Almalaguejo. Ah, ok. São aquelas coisas que ficam, não é? E que vai passando de geração em geração. O meu avô sempre dizia isso, não, já posso dormir a cesta, já passou a Senhora da Alegria. E nós vínhamos, precisamente, a pé de Almalaguejo pela mata da Senhora da Alegria. E era um passeio maravilhoso. Mas a romaria não se fazia pela mata, fazia-se aqui? Os rumeiros, sim, os rumeiros poderiam vir pela estrada secundária, porque as estradas de Alcatrão há uns anos atrás para aqui não existiam. Portanto, as pessoas de Almalaguejo vinham quase todas pela Senhora da Alegria, pela mata da Senhora da Alegria, que é hoje Biorreserva da Senhora da Alegria. Ou então, vinham pelos terrenos agrícolas que existe na estrada secundária e vínhamos todos em rumaria, vínhamos todos a pé, todos contentes, trazíamos o fornelzinho e vínhamos para aqui. Passávamos aqui um dia maravilhoso, é verdade. E os jovens subiam e desciam a mata muitas vezes durante o dia, porque acabava por ser, ao mesmo tempo, uma brincadeira. É, e este espaço acaba por ter muita ligação ao povo de Almalaguejo. Tanto que, associado a esse caráter milagreiro, ainda hoje nós, grupo folclórico, mantemos uma das tradições que também não se perde, que é a distribuição das merendeiras. O que é que nós fazemos? Portanto, as pessoas, há muitos anos atrás, uma das promessas que faziam quando pediam proteção à Senhora da Alegria, e era, no dia da Senhora da Alegria, traziam bruinhas doces. Que faziam em casa? Faziam em casa, traziam nas suas canastras, elas vinham à capela, eram benzidas pelo padre e depois distribuía pelos rumeiros todos que andassem. Portanto, essa benção era parte do ritual? Era a promessa que aquela pessoa tinha feito em proteção, a pedir proteção à Senhora da Alegria. Portanto, Nossa Senhora me abençoe-me neste caso de doença, não é? Que eu vou pagar a minha promessa. E a promessa era, precisamente, manifestada nessas bruinhas doces. Portanto, e no fim da missa, a pessoa dirige-se à entrada da capela e distribui às bruinhas doces, distribui às merendeiras. Nós mantemos isso ainda. Ainda mantém. Mantemos, mantemos, mantemos. É bom. É bom. Essas tradições são muito da nossa identidade. E vem à aldeia toda. Ai, vem, 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 vem. É muito bom, é um espaço muito agradável. Tem sido remodelado ao longo dos anos, claro que isto não era assim, mas pronto, acho que também é um espaço que precisa de atenção e carinho, não é para não ficarem tão ao abandono, mas é um espaço que junta a comunidade toda de Almalaguejo. Mas não é só na Autores da Senhora da Alegria. Há pessoas vêm aqui à missa, à capela. Há muita frequência. Há missa, não há tanta missa, mas a capela está aberta todos os dias. Há muita pessoa que vem cá a rezar o texto com frequência. Portanto, do tal caráter da devoção e da fé, há pessoas aqui constantemente todos os dias. Sim, sim, está, está. E não só da freguesia. Sei que há pessoas de bem longe que vêm cá, sim. Mas vocês vêm aqui também aqui no espaço. Sim. Isto há uns anos atrás, agora nem tanto, mas há uns anos atrás ainda se conseguia encontrar aqui algumas tendinhas com alguns comes e bebes, algumas brincadeiras para as crianças, alguns doces, está-se a perder. Se voltássemos aos inícios do século XX existia aqui uma aguadeira. Alguém que vendia água porque não havia aqui água canalizada, não é? Eu lembro dos chupa-chupas feitos de caramelo que vinham alguém vender aqui. Portanto, está sempre a movimentação. É agradável, é um espaço muito bonito. É bom. E fica aqui? Fica. Nós aqui temos uma visão, temos uma visão quase da maior parte das aldeias aqui da nossa freguesia porque estamos realmente num ponto alto. é muito giro. Essa memória que tenho das fotografias dos soldados, vinham pôr as mães, as namoradas, as vós, as tias, cálculo? Sim, sim, tudo, sim. Esses rapazes voltaram da guerra porque também podia haver aí uma adoção associada ao facto de terem sido protegidos de alguma forma. Voltaram. Eu acho que todos eles voltaram. Porque isso também reforça, não é? Alguns correm uma deficiência, alguns correm uma deficiência, mas eu penso que sim. Eu penso que sim. Pelo menos a noção que eu tenho das pessoas que foram, elas estão todas, felizmente, não é? Isto também é uma componente que tem reforçado a fé das pessoas. Completamente. Completamente, é. Estava a falar-me da mata e de ser tornado... Sim, a mata da Senhora da Alegria, mantém esse nome, ela foi transformada em uma área, e ainda não está toda, mas eu sei que a Associação Milvoz se empenhou em adquirir os terrenos para preservar precisamente a biodiversidade deste território. E está a fazer realmente um estudo de levantamento da fauna e da flora para proteção. Tem se empenhado em mostrar o trabalho que está a fazer também. Portanto, e realmente há aqui fauna e flora única. Como o que? Nós próprios, não sendo aqui... Não a conheciam. Não, quer dizer, conhecíamos, mas não fazíamos ligação. Alguns répteis, algumas plantas, sim. Algumas árvores que realmente a nível do país já estão em pouco número. Portanto, está aqui uma riqueza muito grande e a Associação Milvoz tem apostado nisso também. Mas vocês usavam a mata antigamente? Era só de passagem? Era só de passagem. Não iam recolher bem a mata? Não, não. O que é que existe? No fundo, na mata existem terrenos agrícolas e, portanto, as pessoas cultivavam os próprios terrenos. Mas esta mata não se cortava madeira para uso próprio nem nada. Fazia-se a limpeza. Antigamente os homens ainda tinham tempo para fazer a limpeza das matas, não é? E dos seus pinhais. Mas era mais só para percurso, ir e vir, porque rapidamente aqui chegamos a uma legazia ao Foto do Calvo e vice-versa. Não usavam nada na mata? A relação que tinham era só de passagem? Sim, sim. Ok. E têm ideia de quando é que se começou a trabalhar nesse sentido, transformar a mata numa reserva? Eu penso que se sofreu. No máximo há dois anos. Mas por iniciativa de pessoas, essa associação... Essa associação, sim. É de pessoas que decidiram pessoas da aldeia? Com o conhecimento que realmente existia aqui um espaço que daria uma boa bioreserva e começou a fazer o estudo de levantamento e começou a adquirir vários terrenos, não é? Porque são terrenos de pessoas particulares. Começou a adquirir vários terrenos e agora tem uma boa área já da proteção. Sim, sim. Mas adquiri terrenos que já não estavam ocupados, que as pessoas não utilizavam? Não, as pessoas não utilizavam. Então, sei que alguma parte dos terrenos agrícolas que eu falei que lá mais na parte do vale as pessoas iam utilizando, mas também é tal coisa, as pessoas mais velhas ainda cultivavam. Nós mais novos já não temos um horário flexível que nos permita, vamos fazendo alguma produção agrícola, não é? Mas também não conseguimos ocupar os terrenos que vamos herdando, então eles vão ficar ao abandono. E sei que eles têm estado a adquirir, sim, e penso que vão continuar porque realmente a área é bem grande e merece ser protegida. A vossa relação com a mata mudou a partir daí? Passaram a ter mais cuidado, a estar mais atentos? Passámos, então. Também deixámos de vir com frequência a Senhora da Alegria pela mata, não é? Ok, mudaram esse comportamento. Portanto, quando nós temos necessidade disso havia intervenção, por exemplo, dos escuteiros. Os escuteiros vinham cá, faziam uma limpeza juntamente com a junta de freguesia, faziam uma limpeza para nós podermos circular. Começou a ficar um bocado mais abandonada. Mas agora sabemos que temos que passar com cuidado e em silêncio, não muita gente cada vez, porque já é uma área totalmente diferente, não é? Apesar da vez sinalética estar bem identificada com aquilo que nós podemos olhar de maneira diferente e nos comportarmos, sim, a nossa relação já não é de passar a descer, a correr como fazíamos na nossa juventude, nem andar e a subir e a descer. Já respeitamos, já respeitamos. Passam com cuidado. E os miúdos das escolas? Vocês vêm cá com eles à mata? Não sei, não sei. Eu sei que o CPBESA, que é o centro paroquial que tem as valências do infantário à creche e a escola primária atual que existe, a única que existe, tem conhecimento do espaço em si. Eu sei que a escola primária de vez em quando faz atividades com as crianças e elas vêm cá, elas conhecem este espaço. se já visitaram com o Biorreserva, não sei, mas vão conhecer, vão conhecer porque eles têm apostado também na divulgação. Fez até lá a escola, depois foi tirar o curso superior? Então tirei, tirei a licenciatura em História da Arte, porque queria, em Coimbra, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, porque queria fazer investigação, mas depois percebi que não tem saída. Voltei a matricular-me e fiz História em ramo profissional, portanto fiz o estágio em História e sou professora de História desde sempre. Tem dado aulas aqui? O país inteiro, como se costuma dizer, eu tenho, é precisamente o terceiro ciclo secundário, portanto o sétimo ou décimo secundário. No país todo, onde é que já estive? Onde é que eu já estive? Então, sul, mais para sul, Santarém, Caldas da Rainha, Marinha Grande, Figural dos Vinhos, Castanheira de Pira, Porto de Mojo, Castro Daire, tudo isso. Já teve que ficar lá, deslocado. Professora de mal às costas. Enquanto a sua família estava aqui? Enquanto que a minha família ficava aqui. Eu lembro que eu levei a minha filha mais nova, um ano, para a Pampliosa da Serra, porque ela tinha sete meses. Portanto, e teve de ser, teve de ser. Tive de levar, não é? E nestas situações nós precisamos sempre de alojamento para ficar, não é? Foram anos complicados, foram, gratificantes, mas complicados, em que realmente o fator família perde um bocadinho, não é? Perde um bocadinho. Antes estou numa vida mais estável, agora não sei. Não sei. Mas agora dá uma alonça aqui perto, não é? Eu estou a 50km de casa, mesmo assim. Ui. Onde está a dar alonça? Oliveira do Bairro. Ainda é. Ainda é. Ainda é um bocadinho. São 100km por dia. Para mim não é nada, porque venho a casa todos os dias. Era aquilo que eu mais precisava, não é? Vir a casa todos os dias. Mas é cansativo. Mas ainda gosto de ser professora. Ainda gosto. Exato. Mesmo com as dificuldades que têm bocado no ensino da história, não é? Que é tudo a correr. Ainda gosto. Tem aulas todos os dias? Vai todos os dias? Não, não vou à quarta-feira. Neste momento o meu horário, à quarta-feira não vou. Mas por norma à quarta-feira, quando não temos componente letiva, temos as reuniões todas possíveis e imaginárias. Ainda vai hoje, agora? Vou. Vou. Ainda vou hoje. Vou. Ao meio-dia eu saio de casa, se Deus quiser. Mas então nunca pensou, e prometo que estamos quase a acabar também para não atrapalhar. Sempre viveu aqui, apesar de ter passado a sua vida profissional a andar com o mal às costas, não é? Nunca pensou em viver no outro sítio na população malaguês? Eu não me dava, e pela experiência que eu já tive das saídas enquanto professora, eu não me dava a viver numa cidade num apartamento, não dava, não dava. Eu não me dava a viver numa cidade confusa. Eu adoro a minha aldeia, eu construí a minha casa na minha aldeia, tenho os meus pais a 500 metros, tenho as minhas irmãs a outros 500 metros, tenho a minha família toda quase ali, e tenho tudo na minha aldeia. Eu não preciso, se eu quiser fazer compras de mercearia, eu tenho a minha aldeia. O pão é pendurado na minha porta todos os dias, da minha aldeia. Eu tenho um banco, eu tenho uma agência de seguros, eu tenho uma farmácia, eu tenho um posto médico, eu tenho mais que eu tenho cafés, tenho restaurantes. Mas já houve uma altura e não tinham médicos, não é? Não tínhamos médicos, sim, mas rapidamente nós chegamos a Coimbra, também são só 12 quilómetros, não é? Mas eu costumo dizer, eu tenho tudo na minha aldeia, eu sou feliz na minha aldeia. Eu não gostava de viver noutro sítio, não gostava, certeza absoluta. O que é que falta em termos desses serviços essenciais? Nada. Não sinto falta de nada. Não. E o que é que mudou na aldeia nos últimos lá, se for a pensar nos últimos 40 anos? A aldeia está muito bem ligada a nível de infraestrutura rodoviária, por exemplo. Melhorou nesse aspecto? Melhorou muito. A nível de transportes para a cidade de Coimbra, que era complicado, melhorou também. Portanto, os metucos vêm a cá, o que é bom. Vêm substituir muito os transportes da rodoviária, que agora praticamente já nem existem. Se porventura, se calhar melhorar mais, ou isto é, colocar mais horários para o Malaguejo, não é? Porque eles, às vezes, estão muito pendentes dos horários dos jovens que vão para a escola. E, às vezes, nós, não falo tanto por mim, mas as pessoas querem fazer qualquer coisa a Coimbra, por exemplo, se fosse a meio da manhã ou a meio da tarde. Portanto, se calhar apostar um bocadinho mais aí, a nível disso. Não sei, se calhar o que é que eu poderia ter aqui em Almalaguejo que já existiu e que está parado. Mais o caráter desportivo, talvez mais para os jovens. É a vida associativa aqui, mas tem. Temos, temos. Mas no nível de desporto está parado. Isto é porque havia futebol para os jovens, não existe agora e o campo de futebol está lá. Mais nessa vertente, talvez, para prender mais os jovens na área do desporto. Mas, sem ser o desporto, tem o rancho folclórico? Então, Almalaguejo ou freguesia? O que é que eu diga? O associativismo aqui pode ser ou na aldeia, especificamente. Então, o grupo folclórico, sim. Por exemplo, a freguesia de Almalaguejo tem três grupos folclóricos. A nível das associações, é rara a aldeia que não tenha uma associação. Pode estar mais ativa ou menos ativa, mas, por exemplo, a Almalaguejo, a ADCA está ativa. E aí, por exemplo, nessa associação tem a Biblioteca Anexa. Portanto, nós temos uma biblioteca em Almalaguejo, não é? Tem um bar, tem uma boa sala de espetáculos, tem uma cozinha em que nós nos servimos para grandes eventos. Portanto, temos um bom espaço. E se eu falar na Torre de Beira, é a mesma coisa. O CIR tem, precisamente, as mesmas valências. Se eu pensar na ADCA, que é a Associação Desportiva e Cultural de Almalaguejo. Eu sei que eles estão a apostar no xadrez agora. Têm uma sala de exposição com decedeiras. Portanto, também está aberta. Têm feito algumas tertúlias nos mais diversos temas. Caso o Museu do Grupo Folclórico poderia estar aberta todos os dias? Poderia. Mas nós não temos capacidade de ter ninguém. O dia todo está sempre aberta, desde que nos liguem, entre em contato com o Grupo Folclórico. O Museu é visitável perfeitamente. Tem uma boa sala também, onde se fazem algumas palestras, algumas tertúlias. Temos um associativismo forte. Temos confraria. Estamos a confraria do Rosdoce. Temos a confraria dos Negalhos, que fez agora na Festa de Janeiro, na nossa Festa de Janeiro, mais um encontro de gaiteiros. Só trouxe 250 gaiteiros de Almalaguejo. O quê? O país todo? Sim. E Galiza. Sim. E quem organiza isso é a confraria? A confraria dos Negalhos, a Canfa, sim. Em conjunto com o Grupo de Mordomos da Festa. Mas é um sábado maravilhoso. E esses grupos de gaiteiros vêm pelo convívio. E porquê? Porque todos eles são separados em grupos e correm as ruas todas da nossa aldeia a pedir as mola. Isto é, em vez de terem os mordomos a bater na porta a porta das pessoas, a pedir uma ajuda monetária para conseguir fazer a festa, nesse dia são os gaiteiros que fazem isto. Nós trazemos estes gaiteiros todos espalhados na nossa aldeia e que entram nas nossas casas, vão às nossas adegas e comem aquilo e bebem aquilo que vêm entender. E temos assim uma animação tremenda. Para uns 150 é muito gaiteiro. É muita gente. É muito gaiteiro. É muito gaiteiro. E vou cozinhar para essa gente toda, imagino. Pois, teve de ser, não é? Nós conseguimos, é tal coisa, a equipa da Canfa e a equipa dos Mordomos, preparamos um bom pequeno almoço para eles. E eu quando estou a falar um bom pequeno almoço às nove da manhã, inclui também chanfaina, porque há pessoas que querem chanfaina àquela hora da manhã. E depois um bom almoço, claro que sim, é merecido. O arroz doce tem de estar sempre presente. Sempre, sempre, sempre. Por que é que é tão característico daqui o arroz doce? Não sei, mas sempre fez parte das nossas mesas. Sempre, eu sempre lembro de ter o arroz doce. Mas já tinham produção de arroz? Não, não temos arroz. Mas os Campos do Mónico também estão aqui pertinho, não é? Estão muito pertinho. Praticamente o arroz chega aqui fácil. Mas sempre assistiu o arroz doce nas nossas mesas. E nas nossas festas. Sempre. O grupo folclórico também está... Está, o grupo folclórico está ativo, sim. Está a funcionar em pleno. Todos nós sofremos um bocadinho com a pandemia, não é? Aos poucos vamos reativando as nossas atividades. Pronto. Fomos nós que fizemos precisamente a recriação da Rumaria à Senhora da Alegria agora, no Domingo Pascual. Viemos um bocadinho a pé para recriar, porque a pé dá uma alegria para aqui dos chinelos. É um bocado difícil, mas essa recriação foi feita. Trouxemos as merendeiras e depois lançámos aqui um bocadinho para o povo. Também faz parte do rancho. Faço parte. Faço. Desde nova? Desde que me lembre. Desde que me lembre, sim. Há 40 e tal anos. 40 anos. Mas quem organiza... 40 anos? São muitas. Que coisa! Quem organiza a Rumaria é o rancho ou há o município? Não, não. Esta recriação é o grupo que, sim. Os rumeiros vêm a ser belo prazer, como entendas. Mas não há ninguém que organiza a Rumaria? Não, não, não. Portanto, há de terem atenção, porque a missa é àquela hora, o rosar o terço é àquela hora, mas não, mas as pessoas, sim. Agora há recriação daquele pequeno momento, não é? Porque somos... Pertence ao grupo. O teu caráter é etnográfico e... Sim, sim. Sim, é o grupo, claro. Pronto, mas não têm a complexidade de preparação como têm a festa que são supostas sempre e ficam os mordomos. Não, não, não. De maneira nenhuma. Como é que fazem a nomeação dos mordomos? Agora esqueci-me de perguntar. É feita no altar da igreja. É? Mas que é história? É assim, se nós pensarmos, se voltámos atrás, existe um... Não é? Nós conseguimos... Eu já fiz a festa três vezes. E se for rotativo, as pessoas todas da nossa aldeia, nós conseguimos ter equipas de dez em dez anos. E, portanto, praticamente os mordomos deste ano vão pegar na equipa do ano seguinte deles e praticamente acabam por... Há quase aqui já um núcleo de mordomos que se vai mantendo de x e x anos. É tal coisa. Alguns, por motivos não vão fazendo, nós vamos buscar as pessoas mais novas. Mas... Mas quem vai buscar? Quem é que escolhe? Ah, são os próprios mordomos daquela equipa. Nós achamos que para o ano deve ser fulano e fulano e fulano. Portanto, fazem isso. E depois é anunciado aqui? É na igreja. E é sempre no mesmo dia? Vocês sabem quando é que têm que vir a ouvir? Quem é que são os mordomos? Não, obrigatoriamente. Às vezes não se vai à missa, não se ouve. Mas depois a mensagem chega lá, de certeza absoluta. As pessoas estão avisadas ou são apanhadas de... Não, por não, mas as pessoas sabem mais ou menos. Sabem, sim. Sim, sim, sabem. Antes de terminar, ainda sobre as alterações aqui na aldeia, ao nível da paisagem, registaram-se algumas alterações de relevo nos últimos anos? Alguma que possa destacar? Para melhor ou para pior? A aldeia cresceu muito, sem dúvida. Aquele núcleo da aldeia central agora está ramificada pelas principais vias. A aldeia cresceu muito, porque é tal coisa tal como eu, os jovens fazem questão de ficar cá. E vão construindo as suas casas? E construem cá, sim. Mas construem casas já diferentes da casa típica, não é? Estão vivendo, sim, sim. Mas há muito este sentimento de ligação à aldeia. Não gostam de... Mesmo que casem fora, tanto rapaz como rapariga, muitos deles acabam de construir aqui. São raros os que estão a viver longe. E vivem longe, às vezes, por motivos profissionais. E quando vivem longe, passam cá os fios de semana que querem estar na aldeia. Portanto, há uma aldeia que cresceu muito, muito mesmo, sim. O resto, então, temos a A13, que veio alterar aqui um bocadinho a paisagem, não é? E o sossego de algumas áreas da freguesia. Mas o resto, eu acho que... Em termos de área verde, não houve grandes alterações? Os incêndios têm provocado aqui, de vez em quando, alguns sustos, não é? E quando arde o pinheiro, é substituído pelo eucalipto. Mas não se nota... Eu acho que não se nota muito essa mudança. Mas é mais nesse sentido, porque, é o que eu digo, na altura dos meus avós, os homens tinham tempo de andar a limpar as matas e os pinheiros, não é? Hoje em dia, não. Portanto, mais facilmente o incêndio se propaga e são muito mais intensos. Mas, pronto, o crescimento da área, né, da habitação da Almalguez... A Almalguez é muito grande, muito grande. Ainda há muitas áreas de vinho, não é? Ainda há muitas áreas de vinho. Há jovens que estão a apostar na vinho e na produção do vinho. Ok. Sim, sim. Mesmo o azeite, há muita oliveira, há muita produção de azeite aqui também. Possivelmente são as duas áreas mais fortes de produção. E nós fazemos, nós produzimos e fazemos com gosto. É muito fácil chegar à nossa adega e ter lá o vinho e o azeite daqui comprar. Praticamente todos têm adegas ou onde produzir o azeite? Temos. Acabamos por ter. O azeite, não. Tem que ser produzido num lugar específico. Leve? Sim, levamos à azeitona. Mas o vinho nós fazemos em nossa casa. Tem que pisar a uva? Temos, sim. E chamam-nos aos outros ainda hoje? Sim, o método tradicional, sim, para fazer as vinho, mas toda a gente se ajuda. E para fazer o vinho também, sim. Mantém muito essa parte da aliação entre ajuda e do caráter comunitário. As pessoas são muito unidas aqui? Eu penso que sim. É a minha opinião, sim. Porque quando nós queremos fazer, as pessoas aparecem. Claro que há aquelas pessoas que, como eu costumo dizer, só vêm a dormir em almalias, mas pronto, também não participam em nada. Mas há aqui, sempre houve. Mas são poucas essas pessoas que vêm só dormir? São, são. O que é que nós podemos começar a assistir agora? É a vinda de pessoas estrangeiras. Pois. De que países? Brasileiros. Brasileiros. Eu penso que da zona de África temos alguns caseiros, mas eu não sei de que zona específica. Chineses. Há um casal de chineses a viver em almalagues. Almalagues não, na freguesia. Mas principalmente brasileiros. Compram casas que estavam aqui à venda? Alugam. Alugam, sim. Alugam. Alugam casas. E os jovens que vêm, são sobretudo naturais daqui? Ou vêm jovens de outras zonas do país? Não só naturais da cidade? Não, são naturais daqui. Os jovens que vêm, são sobretudo daqui? Sim, sim, são. Têm família aqui? Sempre. O que é que gosta mais aqui na sua aldeia? Ah, tudo. De tudo. Mas se puder destacar uma coisa, tu gosta mesmo? A minha família, acima de tudo. E o facto de ter sido essa família, se pensar no meus pais, no meus avós, que me incutiu muito gosto pela história local e pelas vivências e as tradições de almalagues e da freguesia. É muita ligação que eu tenho à identidade desta freguesia e que me faz sentir tão bem. Nem de propósito. Ontem, numa formação, a minha formadora pediu-nos para nós nos apresentarmos. E eu dizia, disse o meu nome, licenciada, professora de História, mas depois disse mãe, avó e de cedeira. Portanto, acrescentei aqui muito os dois elementos que mais me ligam, que é a família e a parte das tradições. E aquilo que eu gosto de divulgar e de tentar preservar. Se tiver que divulgar à aldeia, como é que convida as pessoas a vir? A vir cá. A vir cá e a experienciar. Tem que vir. Tem que vir para conseguir perceber como é que funciona um tiar. Porque uma coisa é eu mostrar o som, o trabalho não... É virem e tentarem perceber como é que funciona. É virem e provarem a chanfone e os negalhos. E como é que se faz o arroz doce ou como se borda o arroz doce com a canelazinha. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Porque o falar, o divulgar, as filmagens realmente são apelativas, não é? O facto de a Aldeia, a Almeida de Torre Vera, serem aldeias de Portugal agora de acordo com a ANTA. Lembro perfeitamente dos primeiros comentários. Nós, perante o júri, colocámos tudo à frente deles para eles terem uma noção. Claro. Foi tudo. E eles diziam, pois já estamos cativados. Portanto, temos de ter as coisas à frente, não é? Portanto, é viral malaguejo. É a melhor coisa. É mãe de meninas só? Tenho duas meninas. Tenho duas meninas, mas tenho um neto já. Um rapazito lindo e maravilhoso. As filhas são meninas. As meninas são. Também houve uma continuidade da tradição familiar de continuar a reforçar a casa com mulheres, não é? Sim, sim, sim. E as suas filhas também têm 100? A mais velha experimenta e é capaz de entrar num teatro e sabe, a mais nova já não. Já não. Já não. Ainda se calhar a mãe despertou o bichinho. Ainda não, ainda não. Se elas gostam de viver. Gostam, gostam, gostam. E o seu neto também? Também, sim. O meu neto já está na creche. Já está, portanto, está a ver alguma lias, tem tudo. Tem tudo. Tem infantário, tem creche, tem tudo. E tem ar puro e pode correr à vontade. Sim, sim. É seguro? É, é. É seguro, é seguro. A tal coisa. Onde é que existe aqui pessoas com o padeiro que tem o pãozinho na porta todos os dias? Isso não existe, pois não. E ninguém vai roubar o pão. É um peixe. Hum? É, é bom. É muito bom viver aqui. É o que eu costumo dizer, para conhecer a identidade da freguesia de Almalias e de Almalias, tem que vir cá e experienciar as coisas.